Vamos galera, vamos, vocês estão... caramba! Cinco minutinhos. Minha perna tá tocando, vai. A gente já tá dormindo há muito tempo, vamos! Vocês têm que lembrar o porquê da gente estar aqui. Tá bom, tá bom. Eu não sei por que eu tô aqui. Por quê? Pra achar o hambúrguer perfeito. Ô Luiz, para de brincadeira, vai, ó. Ah, é que eu trouxe só um bifeão, tio. Cara, é sério. A gente precisa continuar. Caraca, a gente tá andando aqui há muito tempo e eu acho que a gente não vai encontrar nada, sendo sincero. Tá, mas a gente precisa continuar. Vocês acham que vai cair coisa do céu? Ah, do céu eu não sei, mas talvez do chão? Não, cara, não tem nada no chão. Se a gente for... cuidado. Ai. Se a gente for ver, não tem nada pra baixo. Será que sempre assim, ó, vai ter uma hora que vai ter alguma coisa? Não sei, nada pra cima também. Ai, caraca, vocês... Ah, não, não deve ter também, vamos. Vocês têm alguma ideia melhor? Eu, sinceramente, aposto em blocos. Sei lá. A gente sobe a uma altura alta e vê se consegue enxergar alguma coisa no horizonte. Cara, isso não adianta. Não adianta, sério. A gente precisa continuar, vamos. Enderpearl, você tem? Não, não tenho, cara. Ai, caraca. Minha única escolha é continuar andando também. Resente, pera. Bote aqui. O que que você tem? O que que eu tenho? É. Contigo. A Vigberto, uma espada de diamante e um pouquinho de comida. Comida? É. Caraca. Tô. Gente, sendo sincero, é melhor a gente economizar. Calma, calma, porque... Eu não sei se vocês perceberam, mas não tem nada aqui. Se acabar a comida, já era. Não, não, não. A gente... Eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho. Tenho minha espadinha. Tenho comida. Bife ancho. E o meu arco. Seu arco tá diferente. Tá diferente como? Ah, é mesmo. Ah. Ele tá diferente. Como assim, gente? O que vocês tão falando? O arco dele antes brilhava igual a sua armadura, igual a armadura do Luiz. Mas por que isso? Que estranho. Eu não perdi esse arco. Sendo que eu tô sentindo uma armadura mais leve. Parece que tá desgastando também. Não sei por quê. Bom. Tenta acertar... Sei lá, aquele bloco ali, Luiz. Olha, ele não dá de fazer igual o antes. Soltar um monte de flecha em seguida. É uma de cada vez agora. Mas pelo menos a sua mira tá boa, cara. Olha. Mas o que? O outro é a... Ele achou? Não, o outro o Doran deu pra gente. Como você perdeu? Ele voltou, não é um modo nada. Ai, caraca. Bom, enfim. A gente precisa continuar, galera. A gente precisa continuar. Mas parece que tá doendo. Resende. Oi. Pra onde a gente vai? Pra frente, cara. A gente não pode parar. Aonde é a frente? Tu sabe onde é a frente? Em direção ao sol. É, você não lembra? Que a gente combinou hoje em direção ao sol. A gente não pode parar, cara. Vamos? Vamos. Caraca, tá dando uns frios também nas pernas. Como assim? Eu não sei. Tá sem calça, né? Tá sem armadura, cara. Caramba, mãe. O que isso é, armadura? Você tá de brincadeira comigo? Eu coloquei, ó. Bota essa bunda branca pra dentro. Gente... Eu tô com armadura. Gente... Ah, tem um baú. Tem um baú ali. Como assim? Vai lá, Resende. Corre, Resende. Não dá. Isso até é horrível pra correr. Caramba. Calma, calma, Resende. É melhor não... É melhor não abrir. Por que não? Tá doido. Bom, gente, você... Bota a porcaria da tua armadura. É, cara. Coloca armadura. Eu tô com a minha... Peraí. É, você não tá com a sua armadura. Ai, caraca. Tô gostando. Peraí, deve tá com alguém. Deve tá com alguém, não é possível. Esse baú é estranho. A gente abre ou não? Vem embaixo, vem embaixo. Deixa eu ver. Eu acho melhor não abrir. Acho melhor. Três... Ai, cara, a gente tá... A gente não faz isso. Não vai ter nada aí. Oh! O que que é? É uma armadura de ferro. Coloca você, Ítalo. Você tá sem. Que tô sem? Ah, tô só... Volta a calça só. Vou pegar a calça. Coloca tudo. Pega tudo. Não, não. Ítalo, você tá sem nada, Ítalo. Você precisa se proteger, cara. Coloca. Tudo. Sendo que a outra que eu tinha era melhor. Beleza. A cenoura tá com você, né? Tá. Ok. Pessoal, a gente precisa continuar. Eu já tô um pouco fraco também, mas... Vamos dormir um pouquinho, vai. Não, não. A gente não pode dormir. A gente não pode parar. A gente tem que continuar. Ai, caraca. Então vamos. Vamos. Ai, caramba. Cuidado, hein? Cuidado, é sério. Vamos. Caraca, minhas pernas estão doendo muito, Resende. Cara, vamos. Sério, a gente não pode parar. Vamos. Eu não sei como você tá tão agitado assim. Luiz. Eu tô realmente ficando velho. Vamos, Luiz. Não consigo mais. Vamos, cara. Não consigo mais. Não tô conseguindo mais. Meu, vocês agora... Na reta final, vocês não vão aguentar mais. Vamos. Não dá mais, Resende. Resende, você não entende o... O quão difícil pra gente. Tá, hein? Me... Me esperem. Eu vou continuar. Eu preciso continuar. Vai rápido. Eu preciso vingar o Doran. Nossa, tô muito cansado. Aquele deus... Ele tem que ter falado a verdade. O Doran tem que ter falado a verdade. Não pode ser. Não pode ser que a gente fez tudo isso à toa. Não pode ser. Ai, que droga. Tem que ter alguma coisa. Ele disse... Ele disse pra sempre continuar. Sempre continuar. Sempre continuar. Vamos, Resende. Vamos. Você precisa vingar. Você precisa vingar o Doran. Você precisa acabar com o Aero Brine. Ai. Tudo no mundo tem um destino. E eu... Eu acompanho a sua história. Droga. Eu acompanho tudo que você está vivendo. Você criou o Aero Brine. Por que você não mata ele? Por que você não acaba com tudo isso de uma vez? O que é aquilo? Isso é uma miragem? Isso é uma ilusão? Ou é verdade? Nossa, eu também não estou aguentando mais andar. Vence. Vamos. Vamos. Falta pouco. Ou era o Brine. Falta pouco. Vamos. Tem que ser verdade isso. Tem que ser verdade isso. A gente não pode ter feito tudo. A toa. Você se lembra disso aqui? Vamos. Vamos, Resende. Caramba. Vamos. Ok. Ok. Olha. Olha só. Uma placa. Pessoal. Meu Deus. Aqui é a chave. Pessoal. Luiz. Ítalo. Luiz. Ítalo. Caramba. Eles precisam aguentar mais um pouco. Falta só mais um pouco. Gente. Gente. Não. 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 Droga. Luiz. Luiz. Vamos, cara. Luiz. Luiz. Vamos. Ítalo. Eu achei. É sério. Eu achei a chave. Eu achei a chave de tudo. Não dá, Resende. Tem que dar, cara. Tem que dar. Vocês estão se torcendo mais um pouco. Vamos. Eu tô tentando, mas não dá. Dá a mão. Dá a mão aqui. Vamos. Luiz. Mais um pouco, cara. Ítalo. Vamos. Dá a mão. Lá na frente tem a chave. Vamos lá. Vamos. Vocês conseguem ver já no horizonte? Como assim? Chave. Tem a chave ali. A chave a gente precisa pisar em um lugar e tem que acontecer alguma coisa. É a nossa única esperança. Vamos. Eu preciso beber alguma coisa. Não, cara. Não tem tempo pra mais nada. A gente precisa ir. Resende. É meu máximo. Também é meu máximo. Meu máximo já passou há muito tempo, mas a gente precisa chegar lá. Vamos. Por favor. Só mais um esforço. Eu prometo. Vamos. O que é aquilo? Aquilo é a chave. Vamos. 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 A gente já tá perto. Vamos. Vamos. Tô indo. Vamos aí, então. Falta pouco. Falta pouco. Ai, só terra isso. Não tem nada aí. Tem sim. Aqui a chave. É uma chave? Sim, sim. Mas. Vem, vem, galera. Vamos. Vamos, então. Como assim? O que que tem aí? Tem um lugar. Ah, o que que é isso? Tem algo pra gente. Calma. Isso leva pra onde? Ai. Eu não tenho a mínima ideia. Você acha que quer entrar aí? Gente. Não tem outra escolha. Vocês tão ouvindo esse barulho? Ah, não. Ah, não. Um barulho de zumbi? Ah, não. Não acredito. Não tem problema. Por favor. Essa é a nossa única chance. Por favor, qualquer coisa. Nos ajude. Nos ajude. Doran. Deus Supremo. Todo mundo. Nos ajude. É a nossa única esperança. Vamos. 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 Vamos.